Alerta Miraculous da área! Parece que a Ladybug foi atingida! A gente já viu isso antes, e da última vez, ela quase revelou seu maior segredo! Ela parece bem preocupada aqui! Será que o Shadow Moth descobriu a identidade da nossa heroína? Isso não pode ser bom! Já o Miraculous Day vai ser bom demais! Faltam só dois dias! É domingo! Faltam só dois dias!